Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Hoje a gente vai fazer um projeto para receber a primavera. Vamos criar um painel de parede para pendurar vasos. E para isso eu vou utilizar uma tela metálica e dois sarrafos de teca, os quais eu vou beneficiar para criar uma moldura. E a gente vai fazer isso juntos. Aqui eu tenho dois sarrafos de 8 cm por 27 mm, mais ou menos. Bom, antes de continuar, eu quero esclarecer algumas dúvidas que são frequentes com relação aos nossos cursos de marcenaria hobby. As pessoas perguntam qual é o tempo de acesso que tem ao curso. O curso é vitalício, você pode assistir ele o tempo que você quiser, para o resto da vida. Outra questão é que ferramentas são necessárias para realizar o curso. Então assim, você pode realizar o curso usando só ferramentas manuais, só que vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Em termos de máquina, se você tiver uma serra circular manual, uma furadeira e uma lixadeira, você já vai fazer muita coisa. Se você acrescentar uma tupia, então, nossa, aí o céu é o limite. Então são poucas ferramentas elétricas e ferramentas manuais básicas. Formão, plana, martelo, serrote, que mais? Grampos para você poder prender as suas peças. Ou seja, é um universo pequeno aí de ferramentas, para você entrar no universo da marcenaria. Então, vem fazer parte da nossa comunidade. Acesse oficinadecasa.com.br para você conferir as promoções que a gente está no momento. Vejam, eu tenho o sarrafo de 8 centímetros de largura. Então eu estou remontando uma ponta sobre a outra, porque aqui a gente vai criar um encaixe em meia madeira e meia esquadria. Então, eu estou alinhando aqui, tanto neste lado, como neste lado. Aí a gente pega e coloca aqui a tela. Essa tela que eu vou usar, ela tem os vãos dela de 15 milímetros por 15 milímetros. É uma tela soldada de 15 por 15 milímetros. Então, eu vou considerar dois gomos desse, ou seja, perto de 32 milímetros, encaixando no canal que eu vou fazer na madeira. Então, é 30 milímetros nessa madeira e 30 milímetros aqui na outra madeira. Aí eu corro aqui para o outro lado. E ela também está encaixando aqui. Então, esse daqui é o limite dessa régua aqui. É sempre importante fazer um protótipo, antes de você entrar direto na sua madeira definitiva, na madeira boa, que é a madeira do seu projeto. Eu cortei aqui um canto justamente para testar. Testar o canal onde vai entrar a tela e testar essa meia esquadria, testar essa união. Então, a primeira que eu fiz, eu errei, cortei ao contrário. Então, é um tipo de encaixe que precisa prestar muita atenção. Então, fazer marcações para não errar. Vejam, é meia madeira. Então, essa peça é cortada até a metade da sua espessura. E essa outra também até a metade da sua espessura, só que ao contrário. Então, eu tenho aqui meia madeira. Vejam. Só o que acontece. Eu usei aqui no protótipo e marquei errado. Ficou uma fresta. Essa fresta não pode acontecer. Ela tem que estar alinhada, tanto do lado de cá, como do lado de cá. Então, essa regulagem da máquina, ou do serrote, a marcação que você for fazer, ela tem que ser muito precisa. Senão, você vai juntar isso daqui, o canal onde vai entrar a tela vai fechar. Não vai dar certo. Vai ficar um degrau. Aqui é precisão mesmo. Então, a primeira situação. Meia madeira. Depois, a gente tem aqui a meia esquadria. Então, a meia esquadria, nesse caso, sobrou essa parte aqui por baixo, para dar apoio. E do lado de cá, essa parte reta saiu, justamente para poder fazer essa união, meia esquadria. O primeiro passo é a gente fazer as marcações precisas. Então, a gente vai fazer agora, aqui juntos, essa marcação nas peças que estão aqui em cima da bancada. Eu tenho quatro peças, é um quadrado. Então, eu vou fazer marcações iguais nas duas peças que estão paralelas, por exemplo, a de baixo e a de cima. E depois, as outras duas, também, marcações iguais. Porque assim fica fácil da gente marcar e não se perder na hora de cortar. Bom, vou começar a marcação tomando como referência o protótipo que eu fiz. Então, essa peça que eu tenho a meia esquadria em cima e a peça embaixo inteira, eu vou considerar nas duas peças, esta e a outra que está paralela. Então, o encaixe aqui, ele está ao contrário. Então, primeiro, eu vou fazer a marcação da meia esquadria, para a gente poder realizar essa meia esquadria na posição certa. Então, eu estou aqui com o esquadro combinado e vou fazer, então, os 45 graus dos dois lados dessa peça. Porém, aqui do outro lado, é ao contrário. Ou seja, essas marcações que eu fiz, elas estão fechando, né? Meia esquadria. Agora, eu vou fazer a marcação na peça paralela. Então, vejam, essas marcações que eu fiz, é exatamente essa parte do encaixe, só que, olha, aqui é exatamente igual. Então, eu vou remover meia madeira aqui em 45 graus, para ficar exatamente igual a isso. O lado de cá está invertido. Bom, esse ajuste da máquina, para fazer o corte meia madeira, ele tem que ser muito preciso, justamente para você ter as duas madeiras depois alinhadas e não ficar degraus, o encaixe perfeito. Então, eu tenho aqui na serra meia esquadria, o recurso de limitar a profundidade de mergulho da serra. Este parafuso é o limitador de profundidade. Então, ele está aqui rosqueado de uma certa altura e ele bate nesse anteparo aqui embaixo. Então, quando eu abaixo a serra, o parafuso limita. Ele bate no anteparo, aqui, e a serra não encosta. Ou seja, ela mergulha só o que eu delimitei com o parafuso. Estou girando a base da meia esquadria até os 45 graus. Aqui. Coloquei aqui a peça que eu vou cortar, um calço e a morsa. Ela está bem justa, mas ainda dá para movimentá-la. Vou fazer um pequeno corte aqui na pontinha para conferir o ajuste da máquina, para ver se está a meia madeira. Eu medi com uma régua e eu estou precisando subir um pouquinho a serra. Ela está comendo um pouco demais ainda. Então, vou ajustar para a gente começar, então, a fazer os cortes. Bom, agora eu vou fazer a marcação do encaixe oposto. E a gente vai fazer um deles com serrote, para vocês verem essa outra opção. E depois que eu resolvo remover a parte de baixo, a metade, eu vou fazer meia esquadria aqui em cima, que é justamente o que vai encaixar aqui. Então, já vou deixar marcado também. E aí Se inscreva. Se inscreva. Não ter a meia esquadria não é a desculpa para não fazer. Esse encaixe eu fiz no serrote, ficou perfeito. E agora eu vou encaixar aqui na peça que eu cortei com a meia esquadria. Depois que todos os encaixes estiverem prontos, cortados, se for necessário, faça o ajuste fino usando um formão. Um formão bem afiado para você acertar a espessura e antes de fazer a colagem o encaixe ficar perfeito. Agora antes de abrir a canaleta, o canal onde eu vou encaixar a tela, eu vou arredondar as duas quinas, as duas quinas da frente de todo o contorno. Eu vou fazer isso antes de abrir o canal, porque eu vou usar uma fresa de arredondar que tem um rolamento. Esse rolamento, se eu abrir o canal, ele vai entrar dentro do canal. Então, por isso que eu vou passar a tupia antes. Bom, vamos à colagem do painel. Eu vou aproveitar para esclarecer para vocês a diferença, por exemplo, entre a Tite Bond 3 e a Tite Bond 2. A Tite Bond 3, ela é resistente à água, ou seja, ela pode ter contato com água, ela só não pode ficar imersa, submersa em água. Já no caso da Tite Bond 2, que é a Premium, ela é resistente à umidade, ou seja, não pode ter contato com água, mas a umidade do ar, por exemplo, não tem problema nenhum. Então, imagina na sua casa de praia que você tem uma umidade do ar maior, mas num terraço você tem alguns móveis. Então, a Tite Bond 2, a Premium, vai estar tranquila nesses móveis que não estão tomando chuva. No caso desse painel, por exemplo, esse painel vai ficar num muro sob a ação dos intempéries, sol e chuva. Então, ou seja, vai ter contato direto com água. Então, por isso que eu vou usar a Tite Bond 3. A Tite Bond 3, ela tem uma pega inicial bastante forte e uma resistência superior. Então, para fechar esse quadro, eu vou ter a força da tela aqui trabalhando no meio. Então, vou fechar o quadro, fazer a prensagem e vai resolver tranquilamente a questão da união dessas peças. A Tite Bond 3, ela tem uma pega inicial. Estou fazendo a prensagem para depois limpar aqui com um pano úmido. limpar o excesso. É legal usar esse Tite Brush, que ele é fácil de limpar e você espalha a cola homogeneamente aqui nas partes e não desperdiça material. Deixei o painel secando 24 horas. Olha aí que legal. Tá super firme. E agora a gente vai para o acabamento. Eu vou lixar a madeira e vou aplicar um Stain Clear para realçar a beleza dela. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto